O que é isso? Estava no jardim, brincando com um menino de cadeira de rodas. Oi, mano. Oi. Alguma novidade por aqui? Papito, papito. O trocadinho viu a fatinha. Ela está naquela casa onde disseram que ela não estava. Ela estava brincando com aquele menino da cadeira de rodas. Minha filha, esse menino que o trocadinho viu é muito infeliz. Ele não pode andar. Os pais dele morreram há dois anos num acidente. O pobrezinho encontrou a sua cachorrinha e se encantou por ela. Mas a fatinha é minha. É bonequinha. Ela é sua, sim, mas o Paulinho está doente das pernas. E ele é órfão de pai e de mãe. E você tem a todos nós. Ele é um menino triste. E a fatinha encheu de alegria o coração dele. Eu queria que desse a cachorrinha para ele. Não, papai. A fatinha é minha. Eu não dou ela para ninguém. Ela é minha. Minha. A gente tem que avisar a polícia para ela mandar prender essa gente. São um bando de mentirosos. Eles me roubaram a minha fatinha. Minha linda. Eu já expliquei o que está acontecendo. O Paulo se encantou muito com a fatinha. Mas ela é minha filha. E ninguém vai gostar dela como eu. Compreenda, Dulce. Se trata de um menino doente. Tem que ter pena dele. Vai ser um grande sacrifício da sua parte. Mas vai fazer feliz essa criança que sofre porque não tem pai nem mãe. Ah, então o que a gente vai fazer? O senhor Luciano demonstrou ser um homem de bons sentimentos e grande coração. É, é mesmo. Sem nos conhecer, teve pena do nosso neto e sacrificou a felicidade da filha, deixando a cachorrinha aqui em casa. O Paulinho já comeu tudo e com muita vontade. Ai, graças a Deus. A mudança dele é incrível desde que a cachorrinha chegou. A presença da fadinha tem sido uma grande bênção. Me solta. Quero sair. Não, até você entender que vou viver com você. Ai, já é tarde para isso, Fausto. Já faz muito tempo que saiu da minha vida. Não, não pode me exigir o amor que você mesmo matou. Alô. Oi, meu amor. Ficou de me ligar desde ontem que não sei de você. Cristóvão. Preciso te ver. Hoje à noite passo na sua casa para... Não, 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 Cristóvão, não vem não. Eu vou sair. Depois eu te explico, tá? Tá, tchau. Então você me trocou por esse bobalhão, é? Você não é ninguém para me pedir explicações, Fausto. Se você quer ficar com a casa, pois fique. Mas na minha vida você não vai mandar. Quer dizer que o Mauricinho não disse que eu vendi a casa para ele. Clarissa, eu só peço que me dê uma nova oportunidade. Eu estou disposto a mudar. Na verdade, eu descobri que te amo. Nem louco, eu te quero de novo, Fausto. Estou apaixonada pelo Cristóvão. E eu prefiro a morte do que voltar para o seu lado. Foi de um jeito ou de outro, você vai voltar para mim. Juro que vai voltar. Minha filha já sabe de toda a verdade. Ela sabe que a Fadinha está com seu neto. E como reagiu? O senhor conhece as crianças. Não entendem as coisas. Disse que a cachorra é dela e quer de volta. Senhor Luciano, por favor, compreenda que nós dois... Não podemos causar essa dor ao nosso Paulinho. Eu também não posso ver minha filha sofrendo. Dulce Maria está lá fora no carro. Se vocês me permitem, eu vou buscá-la. Está bem. O que faremos, Belchior? Eu não tenho coragem de dizer ao Paulinho que eles vieram levar a Fadinha. Eu também não, mas... Temos que enfrentar a situação de qualquer maneira. Eu vou falar com ele, mesmo sabendo que ele vai sofrer. Toma, Bolinha, vai pegar. Olha. Bolinha, muito legal, vovô. É? Seu Luciano veio nos visitar. E quem é, seu Luciano? O pai da dona da Fadinha. E ela quer a cachorrinha. Minha amigona do peito. Mas, vovô, se levarem ela, eu morro. Não devia eu ter dito pra esse homem que a Bolinha estava aqui. Minha nossa! Agora sim está feita a encrenca. Eu me chamo Dulce Maria Lários. Mas os meus amigos íntimos me chamam de Dulce Maria ou Dulce. Dulce Maria. Muito prazer. Tenho que pedir desculpas por ter escondido que seu bichinho estava aqui. Ah, mas o meu papito já me contou que o Paulinho... Que ele está dodói, né? E que ele é órfão. É. Vem, filha. Vamos ao quarto dele. Vamos, por favor. Fadinha! Não se chamou Fadinha, se chamou Bolinha. A cachorra é minha, tá? Ela se chama Fadinha. E ela não pode ter dois nomes. Não, não discutam. É melhor se conhecerem e ficarem amigos, hã? Eu já conheço ela. Bom, Paulinho. Então já sabe como são as coisas. Bolinha é minha. Abandonaram ela na rua e eu a encontrei. Nós não a abandonamos. Você é que pegou ela e eu vim buscar, tá? Cozinhos, diz pra eles não me tirarem ela. Calma, Paulinho. Acho que vocês dois deviam conversar sozinhos. E quando chegarem a um acordo e tomarem uma decisão, nos avisem. É, o senhor tem razão, senhor Larius. Vamos. Por favor, senhor. Obrigado. Você não pode andar? Não, eu só posso mexer minhas pernas um pouquinho. Mas o médico disse que se eu tomar os remédios, eu vou voltar a correr como antes. O que aconteceu? Já faz tempo que meus pais e eu sofremos um acidente de carro. E eles morreram. A minha mamãezinha também está no céu. Mas o meu papai se casou de novo. E a minha mamãe, Ceci, me ama muito. Até me deu um irmãozinho. Você tem tudo. Seus pais, as suas pernas e até um irmão. E eu aqui só tenho bolinha. Não me tira ela. Eu não estou tirando. Ela é minha e se chama Fadinha, não bolinha. O cachorrinho que eu ganhei do meu papai é que se chama assim. Ah, não brinca, maninha. Já tem outro no meu lugar. Bolinha é muito simpático. Vai gostar muito dele. Quero ela. Quero muito. Eu trago ela de vez em quando. Mas ela vai continuar morando comigo. Não, não leva ela. Por favor, devolve ela para mim. Paulinho. Paulinho. Coitadinho. Deixa ela comigo. Pelo que mais ama. Não tira ela de mim. Fausto ficou furioso quando eu disse que jamais voltaria com ele. Eu conheço ele. Sei que é capaz de armar um escândalo terrível. Não acho que ele vá se atrever a cumprir suas ameaças. Você não conhece ele, Cecília. É capaz de tudo para me obrigar a viver junto com ele. Esse homem é um grande abusado. Não merece suas lágrimas. Ele só te faz sofrer. Eu sei, Stefânia. Mas me sinto encurralada. Fausto quer que eu termine com Cristóvão. Nada disso. Por ter se separado de você, não tem nenhum direito sobre a sua vida. E ele vai ter que entender isso. Não sei, não sei. Tenho medo. Tenho muito medo. Paulinho, você tem que ficar bom. Tem mesmo. Eu já tinha posto bolinha. Você disse que tem outro cachorrinho na sua casa? Quando a Fadinha desapareceu, o meu papai me comprou outro cachorrinho. Só para me consolar, né? Engraçado. Eu botei o mesmo nome que você botou na Fadinha. Se já tem outro, por que quer me tomar ela? Ela é minha, Paulinho. Os seus avós não têm dinheiro? Tem. Por quê? Ah, então pede para eles comprarem para você um cachorro, que não foi ousado. Ah, deve ser a Clarissa que já se arrependeu de tudo o que me disse. Ah. O que está fazendo aqui? Tenta adivinhar. Me empresta a bolinha. Eu não estou pedindo para me dar para sempre. Mas ela está me ajudando a ficar bom.